Ação do Dinheiro Público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do Dinheiro Público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do Dinheiro Público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do Dinheiro Público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do Dinheiro Público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do Dinheiro Público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do Dinheiro Público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do Dinheiro Público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na... Mesmo que eles não voltem, eles tinham que... Tinha que assumir um presidente. Tinha que assumir. Não saí, não saí. Não saí da... Não saí da... Não saí da... Não saí da... Aí era uma forma de presentar, sabe? Porque ele fechava o... Eu acho que ele... Achar o... O público... O público... Não saí da... É isso, sabe? Não saí da... Acha... Aports... A Orientação... Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a 17ª sessão ordinária da 2ª Câmara com as presenças do conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves, conselheiro substituto Leão Diniz e substituição ao conselheiro Alberto Servilha, procurador de contas Marques Antônio da Silva Modes, representante do Ministério Público da Tribunal, a ata da 16ª sessão ordinária, conforme atestado pela secretária, foi disponibilizada as relatorias ao Ministério Público. Alguma observação? Em votação. Pela aprovação. Pela aprovação. Aprovada a ata, algum expediente de comunicação, indicação ou requerimento? Senhor presidente, eu solicito a retirada de pauta do processo 2307-2014. É o nono da minha pauta. Secretária, conste em rato, retirada do processo, informada em que o relator... Relatar os processos da 4ª relatoria. Processo 2558-2015, conta de ordenador de 2014, Prefeitura Municipal de Buruti do Tocantins, Rúbia Rodrigues Amorim, gestora Antônio Paulo Gomes, controle interno, Jailson Ribeiro Pontes, contador. Corpo Especial de Autores do Ministério Público, me tem parecer pela irregularidade. As irregularidades que permaneceram, divergência entre os valores, está aí na página 6, entre os valores constantes, demonstrativo do passivo financeiro e demonstratividade interflutuante, no montante de 3.034.988, Registro contado das cotas de contribuição patronal do ente, devidas ao regime geral de previdência, atingiu o percentual de 17,63% dos vencimentos e remunerações, não se cumprindo os artigos 195.1 da Lei da Constituição Federal e artigo 22, inciso 1 da Lei 8.212-91. Aplicação é no valor de R$ 441.376,17, que representa 14,62% a maior do que o recebido de recursos do Fundeb, em desacordo com o artigo 21 da Lei nº 11.494, 2007. O voto aplica multa para as respectivas irregularidades e o voto é pela irregularidade, acompanhando o entendimento do Corpo de Especial de Diretores e do Ministério Público. Coloca em discussão. Votação. Bom relator. Presidente, isso aqui trata de conta de ordenador, eu estou trazendo aqui dois votos e trata sobre conta de ordenador, é que eu estou... Isso aqui tem auditoria de irregularidade? Não, não é? Está pensado? Não teve auditoria. Não, não teve auditoria. Não teve, não é? Não, não. Eu estou trazendo uma proposta de decisão, tratando essas contas, uma proposta de decisão, trazendo um voto, tratando essas contas como relatório de contas, cindindo da auditoria de irregularidade, porque as duas que eu estou trazendo, nas duas auditorias, numa não tem débito, numa não tem multa e na outra tem, e estou encaminhando para anexar as contas consolidadas. Estou fazendo referência à decisão do Supremo, algumas decisões aqui do TJ local, e já estou promovendo essa decisão. Pois é, essa discussão está sendo amadurecida aí, nas reuniões aí, né? Nós vamos começar desse dia, antes desse pessoal fechar essa questão lá? Eu andei sondando com algumas relatorias e tudo, e resolvi já tocar, porque como se trata de questão de competência, não tem muito espaço para deliberação, porque essa questão encontra o processo no estágio em que se encontrar, né? Então, esteja aqui na Câmara, ou já esteja em grau de recurso, e como o TJ já está replicando essas decisões, nós vamos acabar trazendo problema para as auditorias de regularidade, como no caso, no seu caso nem tanto, porque você não tem nesse voto aqui a auditoria de regularidade, mas no caso aqui, onde eu tenho auditoria, o receio que eu tenho é de trazer nulidade para o exame da auditoria. Pois é, agora essa decisão do Supremo ainda não... Ela nem publicou ainda também, ainda, né? Me parece que a Tricom continua ainda com aquela postura de que os tribunais continuassem, né? E essas decisões daqui, que também todas cabem recurso também, né? Cabem, cabem. Tem que haver, tem que recorrer, o tribunal tem que se mobilizar e recorrer para ver, né? O que vai virar isso aí, porque o Supremo ainda não finalizou, né? Em verdade, isso aí já está... Já foi decidido, né? Já tem até informativo, acho que, do Supremo sobre isso. O próprio TJ local já tem também replicado essas decisões, mas porque eu já estou me antecipando como se trata de questão de competência, para não ficar julgando, ciente de que o Supremo já decidiu, porque foi pouca a sessão. Mas já tem uma decisão, é publicada, do Levan Dossi. Já tem alguma coisa publicada. Eu não sei se ele ia passar, porque a primeira lá foi do Marco Aurélio, né? Pois é, mas tem alguma coisa já publicada. Eu não tenho conhecimento. É no Recurso Extraordinário 84826. Levan Dossi? Foi nessa decisão em que ficou determinada essa questão da competência, né? De quem é? É do Supremo. Na Relatoria? É do Supremo. Aqui no âmbito estadual, já tem agravo, julgado, né? É o agravo 0013338, 582016, que já reconhece, com base na decisão do Supremo, a incompetência do Tribunal de Contos. Aqui no nosso CJ, né? E para esse caso aqui, que é só multa, qual seria o entendimento? Que aqui não tem... Está multando nas contas de ordenador prefeito, não é isso? É, aqui é só multa. Aqui não tem, nesse caso aqui que acabei de relatar, não tem débito, só tem multa. E não teve auditoria. É, então nesse caso é só o encaminhamento para anexar as contas consolidadas, né? Aí nesse caso... Mas lá não vai ter efeito? É, porque se fosse no ato da auditoria de regularidade que não foi abarcada pela decisão do Supremo, nos casos onde há adeptos, a gente converte em tomada de contas. No caso onde há multa, a gente aplica a sanção. Mas nos casos onde o julgamento é só de tomada de contas, aliás, é só de contas de ordenador, nesse caso nós não temos acesso em razão da amplitude da decisão do Supremo. Ela alcança. E essa parte, e essa questão de multar no processo de auditoria, isso já está superado? Porque a nossa legislação, ela não é, sabe, não deu esse caminho. Está superado isso já também? Cai na... Multar na auditoria? É porque, na verdade, o pressuposto é de incompetência para esse exame. E se o pressuposto é de incompetência para o exame, o conteúdo da matéria não nos pertence. O problema é isso. Não, estou falando assim no processo de auditoria. Pois não. Aplicar multa no processo de auditoria. Porque o débito é converter. No caso de débito, converte a auditoria ou a inspeção em tomada de contas. E se restou só multa? Supremo, nesse aqui, se tivesse sido auditado. Eu tenho aqui um caso, por exemplo. Pois é, se tivesse sido auditado e... Tem uma multa. Só resultou multa. Vai aplicar multa no processo de auditoria? Sim. Tem um precedente inclusive da nossa Câmara, onde eu apliquei sanção em uma auditoria. Você chega até de Araguaí. A nossa legislação não está muito... Não deixou muito claro isso, essa possibilidade. É. Mas é como se trata de um processo, o processo instaurado a partir da auditoria. É. Abra espaço para sanção, né, pela violação da norma. O que não é possível a nós, depois que o Supremo decidiu a questão de competência e a competência absoluta é o exame de contas de ordenador, prefeito. Na verdade, é só o nome, então. Eles estão questionando só o nome. Ordenador. Mas você sabe qual é o problema? E agora, se o prefeito resolver puxar tudo para ele, como é que vai ficar? Se ele resolver puxar tudo para ele e nós fizermos auditoria, nós alcançamos na auditoria a violação de norma. Se ele provocar débito, na auditoria a gente aplica o débito. Porque tem uma questão... Aplica o débito convertendo. Tem uma questão do voto do... E isso, conversa tomada de contas e aplica o débito. Porque o teori, na teoria de saudosa memória, ele defendeu que o Tribunal de Contas é competente para a formação do título executivo extrajudicial, para a terceira de 71. E isso não foi atacado na decisão do Supremo. E nem poderia, porque está na própria Constituição. Como é que vai tirar de nós a possibilidade de Constituição do título? Então, se nós, na Auditoria de Regularidade, chegamos à conclusão de que houve um débito, a Constituição do título na Auditoria de Regularidade é nossa. Com o fundamento, e até cito isso no meu voto, você vai ver logo em seguida, com o fundamento do Paráfro 3º de 71 e no voto do próprio Teori, que não foi atacado na decisão que prosperou. Essas reuniões aí foram motivadas pela presidência, é? Para tratar esse assunto? por leão. Eu até falei com o presidente, você estava em férias, e ele estava aí sentado e eu falei com ele, olha, eu acho que é importante, porque se nós ficarmos, a gente tem que tomar uma decisão. porque eu imaginei que essas reuniões eram para chegar em alguma coisa assim a nível de tribunal, e depois conversar com todos nós, inclusive, para a gente caminhar no mesmo rumo e discutir isso amplamente, porque eu acho o seguinte, a meu ver, essa decisão do Supremo, ela é uma decisão que a meu ver ela vem na contramão, sabe? Do momento atual. Isso. Ela vem na contramão. Hoje, a política hoje, que é exigida, principalmente dos órgãos de controle, é uma fiscalização muito rigorosa, sabe? Porque eu acho que não deve permanecer na política aquele que não mostrou mesmo que conduz a coisa com seriedade e ele não deve permanecer. E os órgãos de controle são que podem fazer esse trabalho, de tirar do meio político aqueles que mostraram por uma gestão, por qualquer coisa, que não tem condição de continuar. E por isso que eu acho que o Supremo veio na contramão com relação a isso. Talvez por desconhecimento, eu acho que o Supremo, que você acompanhou bem o voto, nós já conversamos sobre isso, o Supremo não consegue distinguir bem o que é conta de governo, do que é conta consolidada, o que é conta consolidada, o que é conta de ordenador. Para eles, é uma coisa muito menos ainda o que causa débito, que é examinado numa tomada de conta especial. Acho que essas minúcias faltou. um memorialzinho, uma sustentação oral lá para explicar. O fato é que o Supremo acabou decidindo dessa maneira, dando esse alcance, a questão de competência absoluta, o Tribunal de Justiça tem replicado inúmeras decisões, já tem chegado aqui, e a fim de não trazer nulidade para as auditorias, porque essas não foram alcançadas pela decisão, eu passei a adotar esse posicionamento na relatoria, antes conversei com alguns assessores, mas já fui tocando lá pela relatoria, e o que for recurso, eu vou adotar um posicionamento coerente também na mesma linha, sabe, Polião? Eu vou desconsiderar o capítulo que diz respeito, na decisão, eu vou desconsiderar o capítulo que diz respeito à conta de ordenador, como reconhecendo a incompetência, e vou tratar as auditorias de irregularidade como um capítulo apartado julgando no recurso, sem problema algum, porque houve defesa quanto a tudo, então, não estou inovando em nada, eu entendo que posso julgar sem problema algum, a auditoria de irregularidade mesmo e sai de recursal sem problema. Eu fiquei assim, a única coisa que me preocupa, não, eu estou entendendo, uma coisa que está me preocupando é porque quando eu vi essas reuniões serem promovidas, nós somos oficiais, eu imaginei que estava assim uma mobilização de todo o tribunal para atacar esse problema aí, sabe, mesmo pensando assim, nós temos a Atricom aqui, a gente percebe que a linha da Atricom é outra, ainda é de enfrentar, de recorrer, e os tribunais, a maioria aí, a maioria, quase todos, eles não estão realmente mudando a postura, agora, eu entendo a situação sua aí, a sua linha, porque está entendendo que já mudou, o Supremo já atacou a competência, agora, a gente devia ter, eu não sei se seria bom a nível de tribunal, essas reuniões estão aí para isso, eu não sei o que o Manel pensa, até liguei para ele, Manel, você provoca uma reunião nossa para a gente tratar esse assunto, porque nós reunimos lá atrás, tempos atrás, e entendemos que ia continuar, então, provoca a reunião para a gente conversar sobre isso. Eu conversei com alguns assessores, e conversei também com alguns conselheiros, realmente, eu não me sinto à vontade para continuar, porque eu tenho, para mim, tenho uma firme convicção de que, se continuar assim, eu estou contaminando parte... Não sei, mas não seria bom a gente, você não acha que seria bom a gente provocar essa reunião com nossa, pelo menos, a gente ir nesse rumo, e fechar a questão, porque a primeira Câmara está fazendo assim já? parece que fizeram hoje. Já fizeram? O debate foi só sobre isso, até eu não tinha tentado... Mas a decisão, como é que foi? Não sei qual foi a decisão, mas que já tem um consenso entre as relatorias para que conta de ordenador seja, só vai abrir processo de... processo de tomada de conta se houver algum índice de irregularidade. Ela vai só subsidiar a conta de ordenador, mesmo porque já tem decisões de juízo, de primeiro grau e de... Mas que todas cabem recurso, né? Todas cabem recurso. Mas... Ele está tendo recurso, o segundo modo, ele está recorrendo. A gente trabalhar para ficar depois sem saber que o resultado vai ser infrutível? Eu falei com o Manel, ele concordou comigo, eu falei com o Sevilha, concordou também, falei com o Severiano, concordou também, com a Dóris. Minha assessoria falou com a relatoria dela, parece que o dissenso remanesce só quanto ao ponto, o momento de corte, sabe? parece que ela entende ser possível fixar um momento de corte, onde para a frente se manteria competência, para trás não. Eu já penso que aquilo que está pendente do julgamento, como se trata de norma de natureza processual, que estabelece competência enquanto processo no estágio em que estiver. Então... É porque essa é outra questão também, que o Supremo ele não deu a dimensão, ele não definiu essa decisão no tempo. Mas olha, eu até colacionei aqui no meu voto, se você quiser dar uma olhada, depois eu vou ter a oportunidade, mas aqui no voto eu faço referência a uma decisão recente, sabe, Napoleão, do Supremo, onde ele estabelece um marco temporal a partir do qual a decisão dele vale, dando efeitos para o futuro. É que se não, portanto, para aquela decisão. Então, quando o Supremo quer se pronunciar dessa maneira, modulando efeitos para o futuro, ele faz. Essa foi a outra recente? É, que trata sobre, do Luiz Roberto Barroso, que trata sobre a restrição do foro da semana passada. Foro prerrogativo de função, sabe? Ué, anselheiro, eu imaginei que essas reuniões aí, elas eram com esse objetivo. Entendi. Eu imaginei isso. Agora, elas perdem até o sentido, né? Se a gente já está decidindo, as reuniões não precisam mais ocorrer, para tratar desse assunto, não. Eu tratei com... É porque, na verdade, aqui a questão fica muito estreita a margem de deliberação para nós, a não ser que se reverta judicialmente, não. Na verdade, o tribunal, ele passou da hora de tomar uma posição a esse respeito. Entendimentos avariados. É, o descompasso dessa decisão do Supremo, nesse anseio que está na nação de, né, melhoria dos gastos, receitas públicas, né, fiscalização, vigilância, enfim, como você se colocou, deveria o Supremo ter observado essa, se tivesse havido um trabalho de, até mesmo de, de maior desconhecimento do que é contas, né, o caráter, a natureza jurídica das contas e tudo. Agora, existe um fato que nós não podemos desconsiderar. Desconsiderar. Há uma decisão dizendo que nós não podemos julgar as contas. agora, o que é que nós não podemos julgar as contas, mas nós podemos fazer o que? Existem outras competências que podem ser exercidas, não é? Em caso de ilegalidade, de despesas, em caso de desvios, o tribunal pode atuar. Então, nesses casos, o tribunal verificando, exercendo a fiscalização que ele é competente e verificando esses casos, ele pode atuar. Atuar em que sentido? Aí, sim, tem auditorias, aí nós temos tomada de contas, mas julgar as contas é competência do Legislativo. Isso está bem claro. Então, eu acho que, inicialmente, nós até fizemos um despacho que aguardasse a decisão sobre a publicação e tal. Acontece que a gente não sabe quando vai ser publicado nesse inteirinho, como é que ficam. Já está, tem curso, né, o próprio PJ, o PJ já tem declarado nessa direção. Então, ou seja, também o tribunal continuar fazendo uma coisa contra a decisão, é... Não, na realidade é o seguinte, julgar as contas até essa decisão que não foi publicada ainda, porque eu não tenho notícias da publicação dela. Minha assessoria fez um levantamento lá, pelo menos essa do Marquarela não foi publicada ainda. Ela não surtiu os efeitos ainda no mundo jurídico, porque ela não foi publicada. Então, por isso que eu acho que a gente está, talvez entendi o teu raciocínio aí. Não entendi. Mas, quando essa decisão mesmo que tratou, que foi a que gerou o problema no Brasil todo, ela não foi publicada ainda. Essa primeira, ela ainda não surtiu efeito. E não tenha dúvida que a conotação dela foi eleitoral também, né? Pois é, agora, a competência de julgar contas consolidadas, isso é claro, não é nossa mesmo. E a gente não julga contas consolidadas. Agora, a competência até essa decisão ser publicada, ela ainda é dos tribunais de julgar contas de ordenador. Eu defendi esse ponto de vista que você está defendendo. Ela ainda é dos tribunais. Por isso que eu acho que a gente, eu imaginei que essas reuniões que foram levantadas, aí, foram para discutir isso com mais profundidade, né? Porque, pedindo a minha assessoria fazer um levantamento, não tem nenhum tribunal aí, a não ser o de Mato Grosso, que decidiu antes, antes mesmo dessa decisão do Supremo, Mato Grosso, decidiu focar em auditoria a fiscalização deles. Decisão deles, antes mesmo do Supremo falar qualquer coisa, Mato Grosso já caminhou seguir o modelo do TCU, focar em auditoria e trabalhar com auditoria. Foi uma decisão do Tribunal de Contas de Mato Grosso, fruto do plano estratégico. Eles chegaram nisso, mas foi antes do Tribunal do Supremo tocar nesse assunto aí. Que nós, que não é errado, acho que é certo, o tribunal, a alma nossa é auditoria mesmo, auditoria e inspeção. É isso aí que que dá valor ao nosso trabalho, que fortalece o tribunal. Agora, a gente já partir para isso, nós seremos o primeiro. Você lembra, Mato Grosso? o primeiro tribunal a recuar e começar já... Você lembra de um dia que o advogado, não me recordo do nome dele, fez um sustentação oral aqui, e eu até defendi esse ponto de vista. Eu lembro. Você está colocando que a aptidão para produção de efeitos não precinta a publicação. E eu vinha pensando assim, só que o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins está sendo pródigo em decisões dessa natureza publicadas. E pensei, bom, ninguém pode ignorar os fatos, porque eles estão aí. O Tribunal já está decidindo assim, e a revisão das nossas decisões acaba sendo aqui no Judiciário Tocantinense, insistir no julgamento dessas contas, sobretudo naquelas, como disse, que em apensa tem auditorias, que essas sim são aproveitáveis, colocaria em risco um trabalho melhor, que poderia ser mais promissor. Então, refluí desse posicionamento, Montes, e passei a adotar essa postura. Tem algumas coisas que precisam ser discutidas, essas reuniões estão discutidas. Então, vamos deixar custodiadas, inventaram os termos aí, que isso precisa ver, eu nem vi nem sentido nisso. Não, também não vejo. Você custodiar uma conta para quê? Você vai guardar para quê? Se ela não tem valor, não posso fazer nada com ela, ou ela vai para a lata do lixo, arquiva, joga para lá, mas custodiar para quê? Qual o sentido? O Supremo não estabeleceu um juiz natural para as contas e ordenador, que é o Parlamento? Então, custodiar as contas aqui não é a melhor saída. A melhor saída é encaminhar para o juiz natural determinado pelo Supremo. certo ou não, judicialmente, com carga de definitividade, é o que foi decidido e o que está sendo replicado no TJ. Até mesmo para complementar essa discussão, eu abri aqui a decisão do Supremo. Ela diz assim, acho que ela faz até um ênfase aqui, que é... Que não foi publicada ainda, na realidade, né? mas a decisão já está aqui, a decisão já está aqui, não foi publicado o acordo, mas a decisão já está no site do Supremo. Pois é, mas enquanto não publica, é a publicidade, né? Você tem conhecimento dela, mas ela não surtiu efeitos exatamente porque ela não... Você tem conhecimento porque ela foi pública. Mas o próprio TJ já está usando. Ela foi pública. E tem decisões do TJ nossa que está publicando. Ela já operou efeitos inclusive na eleição passada, né? Ela já operou os efeitos dela. Porque tem gente que achou por bem isso ficar seguindo isso aí, né? Agora nós... Não é bem, eu vejo de outra forma. Tem juízes, tem tribunais que estão achando, não, vamos seguir isso aí já. Mas vamos para o princípio da publicidade, que é constitucional. Qual é a decisão nossa aqui, Modes, que tem efeito enquanto não publica? Tem alguma? A sessão é pública, você toma conhecimento, você pode entrar no site e tirar a cópia dela, mas ela só tem efeito com a publicidade, enquanto ela não for publicada, ela não tem efeito no mundo jurídico aí. Isso é mais do que claro. Agora, tem juiz e tem desembargador aí que está realmente pegando essa decisão lá e decidindo. Mas os tribunais têm que recorrer disso. No Brasil inteiro, na área eleitoral, né? É. No Brasil inteiro. Por quê? Porque você acabou de falar que ela tinha o endereço certo. Era. Por isso que eu falo, que ela vem na contramão. A função dos tribunais de contas é exatamente tirar do meio político políticos que não cumprem o dever de casa. Essa é a função nossa. É julgando ele, dando conhecimento do que ele fez e aí ele vai, chega uma hora que ele não consegue mais se manter na política. É quanto ao mérito. É uma das funções do tribunal, dos tribunais é essa. Nem pode tocar nisso, né? Nós não estamos nem divergindo quanto ao mérito, né? Acho que quanto ao mérito, assim, é a forma de processar. Só que a gente dá vazão, né? Quando a gente recua, a gente dá vazão exatamente ao que se... à intenção disso aí. Mas não veja como um recurso. Você está dando dois passos atrás para pegar impulso. Eu acho ruim, sabe o que é? O meu problema, sabe o que é? O meu problema é o seguinte, é... Eu entendi, eu não estou criticando. Eu sei. A minha preocupação é a gente recuar. Vamos dizer, antes da hora. Entendi. Espreme, espreme até ver o que vai virar. Porque o Supremo não publicou ainda porque eles estão sofrendo lá. Mas o Conselho já virou. Eles estão sofrendo lá. Já virou com a decisão do TJ. Não, não. Já, ó. Eu não penso assim, não. A decisão do TJ é recurso nosso, é obrigação, inclusive, para o poder do Estado recorrer. Já estão reformando. A procuradoria é obrigada a recorrer a essa decisão. Ah, mas não... Eles têm que recorrer. É, mas... Bom, eu não penso assim, não. Eu gostaria só de frisar uma questão interessante que eu... A decisão que está publicada no site, ela diz assim, que para os efeitos da lei complementar 64, ou 75, que está da legibilidade, apreciação das contas dos prefeitos. Aí faz uma virta. Tanto as de governo, quanto as de gestão. ele engloba, ele faz questão de... Embutir, embutir... As duas, né? Dissorver todas as duas, né? Será exercida pelas câmeras, né? Eu não questionaria se ela tinha sido publicada. Não questionaria, não falaria em nada. Mas, enquanto eles me publicaram, para mim, ela não tem efeito. Eu enxergo seriedade no seu argumento, é lúcio e tudo. Só que eu... Eu vou ser obrigado a divergir por... Eu penso, assim, a questão é de competência, competência absoluta. Contas de ordenador devem ser... E essa é a divergência que desde já apresento. Elas devem ser encaminhadas ao Parlamento Municipal a fim de que o juiz natural e se incompetente, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda que não publicada, mas já replicada no Judiciário Tocantinense, se cumpra. Eu também vou aderir à posição do Conselho André e vou acompanhar o entendimento do Conselho André nesse processo. Está certo. Eu não posso fazer nada, né, o Conselheiro? Não posso fazer nada, né? O tribunal... Porque... O tribunal aqui é a maioria que manda. Eu não vou, eu não vou, sabe? Mas eu quero deixar registrado aí a minha... Sabe, eu acho que a gente podia dar um tempo para isso e enfrentar mais por um tempo. Eu não acredito que... que vá prevalecer por muito tempo essas coisas no Brasil. Não é possível. Sabe, os tribunais existem exatamente para isso. Sabe, a gente está... A gente está, sabe... A melhor forma era retirar o processo de pauta e amadurecer a ideia do jeito que está... De repente... Não, eu imaginei que essas reuniões aí eram para isso. De repente... Era para amadurecer mesmo a questão e chegar nos conselheiros, discutir, para a gente tomar a melhor decisão. Eu imaginei que essa reunião era só uma pauta extensa aí de discussão sobre esses assédios todos. Nesse aspecto, senhor conselheiro, presidente, eu gostaria de acompanhar esse entendimento do senhor no sentido de que a necessidade de o tribunal debruçar a matéria e achar as ferramentas legais para efetivamente exercer as funções constitucionais de uma fiscalização ampla. Se não for através do julgamento das contas, seja através dos outros meios que a Constituição dispõe. Eu quero aqui fazer uma lembrança de que as primeiras ações de execução das decisões do tribunal de contas iniciou-se na procuradoria, inclusive com o meu auxílio. Eu estive à frente e havia discussões nesse sentido de que a procuradoria do Estado não poderia fazer, o Ministério Público. Então, nós fizemos um grande, na época, um grande estudo, debate sobre o assunto e se não podia de uma forma, nós, então, iniciamos de outra. Inclusive, essa questão de oficiar para o Ministério Público os casos de improbidade, para que o Ministério Público pudesse tomar providências, não através de execução, mas através de outros meios que eram possíveis. Eram possíveis. De modo que, hoje, a gente vê constantemente o Ministério Público conseguindo êxito nas ações de improbidade. Nós já temos, agora, municípios executando as decisões através das procuradorias. Procuradoria do Estado executando as decisões do Tribunal. Enfim, se não era possível fazer de um meio, então, nós achamos um meio legal de se fazer. E eu acho que aqui, nessa questão, precisa ser também. O que nós não podemos fazer é estar confrontando, simplesmente, por confrontar uma decisão do Supremo. Nós temos que achar um meio legal de fazer, apontar todas as irregularidades e desviar de uma possível nulidade. Eu só descorte um pontinho, que não há confronto ainda. Não há confronto nenhum. Eu não me vejo confrontando com o Supremo em nada. um dia que publicar, que lá, com certeza, eles vão tratar demais coisas sobre essa decisão deles. Se a gente continuar, aí sim. Aí eu vejo como confronto. Mas, nesse momento, não há confronto nenhum. Nenhum. Agora, eu vou propor, conselheiro, eu vou tirar o meu processo de pauta, e até porque eu acho que a presidência se envolveu nisso, está aí as assessorias reunindo e tudo. Eu vou tirar o meu de pauta, para se achar por bem também, a gente conversar com o conselheiro Manuel Pires, para ver o que ele vai, pode ser essa decisão mesmo aí, sabe? Eu acho que não está, mas eu só gostaria mesmo que o tribunal caminhasse no mesmo sentido, mesmo que tem duas câmeras, para a gente ter unidade, porque eu não sei se decidiu alguma coisa agora, nessa ação de hoje. Diferentemente do... Para não ficar, porque a sua decisão pode ser adotada pela primeira câmara também. Eu vou tirar o meu, mesmo porque... Eu não vou tirar só uma, até essa incoerência tem, porque de prefeito só tem uma. Olha só. As outras não é, agora, porque só o prefeito, é um trigo que a minha cabeça não alcança, sabe isso? Porque não só o prefeito e o presidente da câmara e o ordenador, a mesma coisa, o cara ordena a despesa no final, é a mesma coisa. Eu vejo como a mesma... É ordenador. Nós estamos julgando de ordenador, nós estamos julgando. Pois é, mas até nisso eu vejo incoerência. Eu vejo incoerência nisso. É ordenador, para mim é a mesma coisa, seja presidente de câmara, seja prefeito, está ordenando despesas, é a mesma coisa. Não há... É porque o artigo... Agente política, não sei o quê, não, para mim não... Vamos fazer assim. Então, eu vou tirar... Você vai tirar? Eu vou tirar, eu estou tirando. Eu vou tirar um... Eu vou, na verdade, mantenho para a próxima sessão, tá bom? Mantenho para a próxima sessão os dois processos. Está só este evento conversar ali, com o Manel aí. A gente já deixa na pauta, mantido para a próxima sessão. E... O meu eu estou tirando mesmo, porque aí eu vou... Eu vou... Eu não sei qual vai ser, aí eu vou me adequar, né? O meu eu mantenho. Aí, na próxima sessão, se já tiver... Tudo bem. Acertado, está bom? Pode ser assim? Ok. Então, tiro o meu também. Eu retiro da... Da sessão de hoje, o 2289 e o 2380. A expressão adequada é o quê? É sobrestar o exame? É... É... Como foi apresentado ainda, na realidade, vai só adiar a discussão, né? Porque quando... Vamos apresentar o processo, a gente adia a discussão. A gente só adia a discussão e ele continua na pauta. Está certo. É isso? Pronto. Não está certo. Na hora de apresentar. Combinado. O meu eu estou tirando mesmo, tá? Então, o processo 2.427 de 2014, conto do treinador de 2013, responsável Manel Alves dos Santos, Ângela Gaspar, controle interno, Marcos Antônio Feitosa da Costa Contador, Rosimeire Pires Rios, comissão de licitação. E a Câmara Municipal de Buriti, o Corpo e Social Auditores, é... Irregularidade, Ministério Público, irregularidade. O processo está aí, disponibilizado. As irregularidades foram o seguinte, concessão de diárias a Palmas e outros municípios, durante o exercício de 2013, no total de 4.675, sem constar nenhum documento que comprove que a despesa seja de interesse público. A analisar a defesa, vejo que os técnicos não consideraram os documentos apresentados, quando da diligência, no entanto, verifico que os referidos documentos comprovam que o motivo, que... comprovam o que motivou o deslocamento, as datas e as datas nos locais, e os relatórios de viagens, os quais justificam as diárias recebidas. Dessa forma, acolha as razões de defesa e documentos apresentados em defesa. É... A analisar a defesa quanto ao apontamento que trata de despesa com folha de pagamento acima do limite de 70%, verifico que assiste razões responsáveis, pois a despesa de pessoal da Câmara foi no valor de R$ 280.187,33, que corresponde a 69% da receita de 2 décimos recebido no exercício, que foi na ordem de R$ 416.013,66. O que foi suficiente para afastar a irregularidade. Após a análise dos documentos, verifico que assiste razões responsáveis, que por meio dos extratos... Isso aqui é sobre o... Confrontando o valor declarado da receita recebida da Câmara Municipal, orçamento de R$ 406.013,66, com valor repassado, que foi informado pelo Poder Executivo no Deportativo do Repasse ao Legislativo. Verifica-se que houve divergência de R$ 64.323,00. Após a análise dos documentos, verifica que assiste razões responsáveis, que por meio dos estratos bancários juntados aos autos, comprovam que o valor do 2 décimos repassado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal foi na ordem de R$ 406.013,66, valor eixo contabilizado no balanceio de verificação e balanço assumentário. Assim, também do posto anado ao apontamento. Eu estou lendo aqui as irregularidades todas, como foram apreciadas, porque o voto está divergindo tanto a Auditoria quanto o Ministério Público. Com relação aos apontamentos feitos em Auditoria e relacionados nos itens 9.10, itens, sub-itens 4, 5 e 6 do voto, quais sejam deficiência de controle interno, ausência de treinamento ou curso e acúmulo de funções, eu entendo que tratasse de falhas passíveis de serem ressalvadas neste momento e determinar que seja estruturado o setor de controle interno na forma que determina a lei, alertando aos responsáveis que poderá ser ponto de julgamento irregular enquanto as futuras cajuas haja reincidência. Quanto à regularidade que trata de dossiês de servidores incompletos, ressalvo o apontamento, determino que cumpra com as recomendações deixadas quando da Auditoria realizando as pendências dos dossiês. Quanto ao apontamento que diz respeito à não realização do concurso público, após a análise anul com entendimento técnico que sugere que seja acompanhado em auditorias futuras se estão sendo tomadas as providências para a realização do concurso, conforme foi alegado pela defesa. Alerta, no entanto, que poderá ser ponto de rejeição em contas futuras caso persista a irregularidade, determino que seja obedecido o que determina o artigo 37.2 da Constituição Federal. Com relação à falta de informação de dotação orçamentária no contrato, quando da diligência, foi suprida a falha verificada em auditoria, assim do opcionado apontamento. Aqui tem várias irregularidades em licitações. Em verificação ao apontamento que trata de irregularidades em licitações, quais sejam a ausência de autuação, protocolo e numeração dos processos, não indicação da ausência dos recursos orçamentários, ausência do comprovante da entrega do edital, convite, ausência da qualificação técnica e irregularidade fiscal, falta de informação quanto ao fiscal de contrato. Os responsáveis juntaram, quando da diligência, documentos demonstrando que foram corrigidas as falhas apontadas. Nas presentes contas, verificou-se consonância entre o saldo para o período seguinte, registrado no exercício de 2012, com o valor informado no balanço financeiro de 2013. Confrontando a receita realizada com a despesa executada, obtém superávit orçamentário. Gasto com folha de pagamento, equivalente a 69% da receita básica, obedece o disposto no artigo 29A para a primeira Constituição Federal. Tauta a despesa com o pessoal do Poder Legislativo, na ordem de 6,99%, dentro do limite 7% estabelecido no artigo 29A 1 da Constituição Federal. Balanço patrimonial apresentativo financeiro, superávitário e passivo, ativo de 1.799 e passivo de 343, portanto, superávit financeiro. E variações patrimonial também superávit. O voto feito essas explanações, de vez da Auditoria e do Ministério Público, pela realidade com ressalvas. Coloca em discussão. Votação. Com o relator. Com o relator. Não sei se o Ministério Público tinha algo a falar, porque divergiu aí. Processo 2.525 de 2014, conto de ordenador de 2013, responsáveis, Valdete do Santos, gestora, Rosimeire Lopes Pimentel de Oliveira, controle interno, Elisângela Vieira de Carvalho Costa, contadora, fundo municipal de assistência social de Daracinópolis. Corpo de assistência de Duras e irregularidade, Ministério Público também irregularidade. Divergência entre o valor total das receitas, do balanço financeiro com total da despesa, no valor de 2.366,65 centavos. Em desculpimento ao artigo 83 da Lei Federal 4.320. Apesar da inconsistência contábil, ressalvo o apontamento, por tratar-se de montante de pequena inspeção financeira, determina o atual responsável pela contabilidade que efetue conferências quanto aos lançamentos e demonstrativos contábeis enviados pelo SICAP contábil de acordo com o manual de contabilidade aplicado ao setor público. E plano de contas aplicado ao setor público, estabelecido por esse tribunal, evitando irregularidade nesse sentido. Irregularidade em contabilização de despesas com o pessoal em desacordo com a portaria interministerial 163-2001, influenciando no cálculo do índice de pessoal. A contabilização foi efetuada na rubrica 3390-36, ou serviço de pessoa física, quando o correto seria na rubrica 3390-34, outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização de acordo com o que determina a portaria interministerial 163-2001. Considerando que tais falhas não influenciaram para que o município deixasse de cumprir o limite pessoal, ressalva irregularidade. Nas presentes contas verificou-se superávit orçamentário, superávit financeiro e patrimonial. O voto é pela irregularidade com ressalvas, divergindo também da auditoria do Ministério Público. Coloco em discussão. Votação. Com relator. Voto com relator. Aprovado. Anonimidade. Relator. Conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves. Prestação de condenador de 2013, processo 2289-2014, feitura de Filadélfia. Alberani Dias Pereira, Ednilson da Silva e Souza, Flávio de Lira Santos. Esse não foi o que eu vou retirar de pauta? Não, eu não tirei de pauta. Ele quer que eu faça a apresentação, não é isso? É, não, na verdade, a gente vai constar como apresentado, né? E adiado a discussão desses processos que são de prefeitura. Pronto, os dois são semelhantes. Então, secretária, o processo, o primeiro da pauta do conselheiro André, é o segundo, são dois, né? São dois. Ah, está certo. Primeiro, segundo e o terceiro, o quarto, né? O terceiro e o quarto. Ah, são todos, né? São só os dois. Ah, está, tudo bem. Não são de ordenador prefeito, não. Só os dois. Então, os dois, esse processo continua na pauta da próxima sessão. Só para tirar aquela dúvida que a gente estava aqui, já tem precedente em multa de auditoria dessa Câmara e também da Dóris, tá? E já tem decisão final do TJ sobre essa matéria. O TJ já tem decisão definitiva, que trata do vice-competência. E já tem reclamações no Supremo também. É, eles tinham que decidir isso logo lá, né? Somente no Supremo. Então, o Supremo já está decidido. Tem reclamações lá, apontando descumprimento de decisões nas coisas. Eles receberam recursos antes mesmo de... Receberam, inclusive, um embargo. Já foi recebido lá, nesse mês, publicada a decisão do Supremo. Bom, processo... Vamos lá. Processo 1458-2015, continuador de 2014, Secretaria-Geral de Governo e Articulação Política, responsável Adriana Silva de Almeida, Jaísa Santos de Oliveira. Bom, curso especial de tutores é pela irregularidade do Ministério Público também. A questão central aqui é déficit orçamentário e financeiro. O déficit orçamentário foi da ordem de 4,97. Eu cito um precedente aqui, 14.65-2015, onde se tolerou déficit orçamentário... Ah, desculpa, deixa eu liberar aqui para vocês. Espera aí. Pronto, agora está liberado. Vou voltar a relatar. Então, o item 8.7 e 8.8 fala das manifestações de ambas as casas. No item 9.5, especificamente no item 9.6.2, trata do percentual de déficit orçamentário. Margem é o 5%, 4,97. No item 9.6.4, eu aponto o precedente, que é o precedente 14.65-2015, que tolerou déficit orçamentário de 6,03%. Portanto, dentro da margem é apontado. Então, com base no precedente e homenagem ao princípio da isonomia, é salver o déficit orçamentário. No item 9.6.6, tem uma recomendação importante, porque o modulo, para partir do exercício de 2017, tornando inviável a possibilidade de déficit orçamentário financeiro ou patrimonial, sem as devidas demonstrações de providências adotadas. No item 9.8.8, trata especificamente da ausência de autonomia orçamentária, a pasta em questão não arrecada, os precedentes que dão sustentação a esse argumento, processo 14.6.0, 2015, processo 14.5.6, 2015, processo 14.9.5, 2015, enfim, são os precedentes. Ao final, relativizei os dois déficits, ainda que como comitantes, em razão dos precedentes e da ausência de autonomia orçamentária e financeira, julgando ao final as contas regulares com ressalvas. Eu voto. Discussão. Votação. Com relator. Com relator. Aprovado. Por unanimidade. Processo 14.6.4, 2015, contra o senador de 2014, Secretaria de Comunicação Social, responsável a Rennes Fábio Giovanetti Naves. É a mesma questão. Trata-se de déficit orçamentário financeiro, com especial de auditores pelos mesmos argumentos e pela irregularidade do Ministério Público também, o déficit orçamentário aqui é bem menor, é de 0,28%. O precedente que dá sustentação é o mesmo que citei no voto anterior. A modulação dos efeitos a partir de 2017, eu volto a reprisar no item 9,6,8. O déficit financeiro é de 4,07, portanto menor também do que no caso anterior. Os processos que servem como precedentes estão aí no item 9,8,8, processo 14.56, 2015, processo 14.60, 2015, processo 14.95, 2015. ao final, o entendimento é idêntico ao anterior e julgo regulares com ressalvos a luz de das contas da Secretaria de Comunicação Social. Eu voto. Discussão. Votação. Com relator. Com relator aprovado por unanimidade. Relator, conselheiro Leão Diniz Gomes, processo 2.831, 2016, conto e ordenador de 2015, Câmara Municipal de Itaguatinga, Orlando da Silva Ribeiro, responsável. Sr. Presidente, nesse processo, tanto a auditoria como a procuradoria, eles opinam no sentido de que as contas devem ser julgadas regulares com ressalva e o meu voto também acompanhando tanto a auditoria como a procuradoria e votando pela regularidade com ressalva das contas. É com o meu voto. Discussão. Votação. Com relator. Com relator aprovado por unanimidade. Processo 2.836, 2016, conto e ordenador de 2015, Câmara Municipal de Mateiros, responsável. Silvano Coelho Luz, Suiane Silva de Souza, Tiago Araújo Schurler. Também nesse processo, a auditoria e a procuradoria manifestam pela regularidade com ressalva. Eu faço aqui as recomendações das ressalvas e acompanho tanto o entendimento da auditoria como da procuradoria e voto pela regularidade com ressalva. Discussão. Votação. Voto com relator. Com relator aprovado por unanimidade. Processo 2.933, 2016, conto e ordenador de 2015, Câmara Municipal de Almas, Áureo Rosa de Almeida, Cleveson Pereira Barbosa, José José Carlos Batista e Richard Ribeiro Albuquerque, responsáveis. Também nesse processo, a auditoria e a procuradoria manifestam pela regularidade com ressalva. Eu faço as recomendações de naturezas formais e voto também pela regularidade com ressalva, acompanhando as duas casas. Discussão. Votação. Com relator aprovado por unanimidade. Processo 3.077, 2016, conto e ordenador de 2015, Câmara Municipal de Pontiá, do Tocantins, Joacir Mascarenhas e dos Reis, responsável. Nesse processo, a auditoria e a procuradoria opinam pela regularidade das contas. Eu também acompanho o entendimento de ambas as casas e voto pela regularidade das contas em análise. Discussão. Votação. Com relator. Com relator aprovado por unanimidade. Processo 3.077, 2016, conto e ordenador de 2015, Câmara Municipal de Pontiá, do Tocantins, Joacir Mascarenhas e dos Reis, responsável. Nesse processo, a auditoria manifesta pela regularidade com ressalvas, o Ministério Público pela regularidade e eu acompanho o entendimento da auditoria, fazendo as recomendações que foram apontadas pela auditoria e julgo regulares com ressalvas a presente conta. Discussão. Votação. Relator. Com relator aprovado por unanimidade. Processo 2.934, 2016, condenador de 2015, Fundo Municipal de Previdência Social do Servidor de Itacatinga, responsável. Responsável, Iris Vânia Ferreira da Cunha, Michelânio Máximo Lira de Melo, Nelson Menezes Filhos, Suzy Ceciliana de Almeida Nunes. Também nesse processo, a auditoria e a procuradoria pela regularidade com ressalvas e o voto também acompanhando as duas casas pela regularidade com ressalvas. Discussão. Votação. Com relator. Com relator aprovado por unanimidade. Processo 3.535, 2016, condenador de 2015, Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Tocantins, Eliane Fontoura de Carvalho na Santana, Jailson Lopes de Carvalho, Judivan Barros Duarte, Hamilton Lopes de Carvalho. Nesse processo, a auditoria e a procuradoria opina pela regularidade com ressalva. Eu faço também as ressalvas, as recomendações de prazo e voto também pela regularidade com ressalva. Discussão. Votação. Relator. Com relator aprovado por unanimidade. Processo 3.635, 2016, condenador de 2015, Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Tocantins, Eliane Fontoura de Carvalho e Santana, Jailson Lopes de Carvalho, Judivan Barros Duarte, Hamilton Lopes de Carvalho. Já foi? Foi, já foi. Ah, então é a 7.711, 2016, condenador de 2015, Fundo Municipal de Saúde de Saúde de Ponte Alto do Tocantins, Aline Tavares de Souza, responsável. Nesse processo, a auditoria e a procuradoria manifestam pela regularidade com ressalva e o voto também é pela regularidade com ressalva, onde eu faço as recomendações e as determinações de prática. É com o meu voto, senhor. Vai, aqui está constando que a irregularidade de auditores e Ministério Público. Não. Estou usando pela regularidade com ressalto. É que você está olhando o ante... Estou olhando errado, então, aqui, será? Processo 7711. É, está certo. Discussão. Votação. Com o relator aprovado por unanimidade, processo 1652-2015, condenador de 2014, Fundo Municipal de Assistência Social de Ponte Alta do Bom Jesus, Lidiane de Araújo Cardoso, Dairéu, responsável. Nesse processo, a auditoria e o Ministério Público emitem, para si, pela irregularidade das contas em apreço. E o nosso voto, eu faço aqui as... Tudo está disponibilizado os votos aos senhores. E eu também acompanho o entendimento da auditoria e da procuradoria e julgo as contas irregulares, aplicando multa e... Multa e as determinações de prática. Como eu voto, senhor presidente? Discussão. Votação. Com o relator. Com o relator aprovado por unanimidade, processo 2752-2016, condenador de 2015, Fundo Municipal de Assistência Social de Dianópolis, Antônio Silva Valente, Corailde Gonçalves de Matos Rodrigues, Carla Batista Bezerra. Responsáveis. Nesse processo, a auditoria e a procuradoria opina pela irregularidade das contas em análise. O nosso voto também, acompanhando as duas casas, pela irregularidade das contas em análise. É como eu voto, senhor presidente. Discussão. Votação. Com o relator. Com o relator aprovado por unanimidade. É o último. É o último. Pulou um de pauta? Hã? Pulou um, ele tirou de pauta. Ah, tirou de pauta? É porque eu tirou de pauta, o 7307. Ah, o 2307. O 2307, perdão. Solicito aí que assinem seus processos. Aí no sistema. E agradecendo a presença de todos que encerraram a sessão. Tchau. 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 Tchau.